Jesus, como é que Jesus entra nessa história toda? Primeiro que, na verdade, foi o seguinte. Na Macumba, ou em qualquer outra religião, a coisa que Satanás mais faz é deturpar Jesus. Então, assim, se você não pode vencê-lo, porque eles tentaram vencer Jesus desde quando ele morreu. Roma tentou destruir, os judeus tentaram destruir. Então, assim, se eles viram que Jesus não dá pra destruir, você pega e adultera. Só que eles adulteraram Jesus em tudo. Você vai na Macumba, é Jesus. Você vai no Centro Espírita, é Jesus. Mas se você for ver as obras das pessoas, não tem nada de Jesus. E aí, como eu tinha ouvido falar de Jesus, e eu sabia que os meus parentes odeiam Jesus, afinal, eu sou de origem judaica, eu falei, deve ter algo nesse cara. E aí, do nada, do nada não, um tio meu, que era psiquiatra e se suicidou, porque dava remédio psiquiátrico por povo e falava que isso era lobotomia química. Ele tinha vários livros. E aí eu encontrei um livro sobre Jesus, que é esse que eu falei pra você, A Mensagem Viva do Cristo, de Humberto Roder. Foi o primeiro livro que eu falei. É o Evangelho Puro. Não tem Paulo e não tem a Torá, que é a sabedoria. O problema da sabedoria, a Torá tem um problema, né? A Torá é uma maldição, né? Porque se você tem a sabedoria, mas não tem o Espírito, você vai estar sempre errado e você vai estar sempre achando que está certo no sentido dos judeus fazerem as coisas sem amor por Deus, entendeu? Os judeus, por exemplo, eles não fazem as coisas por amor, eles fazem por obrigação a Torá. Então, por exemplo, está escrito... Essa foi a maior briga de Jesus com os judeus. É isso aí que dá pra falar depois. Mas aí eu encontrei esse livro lá e falei, vou estudar o que esse tal de Jesus falou. Ou seja, eu parei de ver religião e comecei a estudar Jesus mesmo. E, cara, é bizarro. Porque Jesus... É Jesus, cara. Na verdade, o nome dele não é Jesus, né? É qual? Não se sabe ao certo o nome. Os judeus deram um nome... Porque, na verdade, é o seguinte. O seu nome é Arthur Petri. O meu nome é Mário Schwartzman. Esses foram os nomes que os nossos pais nos deram. Mas no judaísmo, naquela época, o nome, que na verdade significa Shem, em hebraico, o nome significa fama ou reputação da pessoa. Então, assim, Jesus significa isso. É como um porco. E Yeshua é que seu nome seja apagado e não seja lembrado pra tudo sempre. Que foi o nome que está no Talmud, dos judeus. O nome mais provável, se realmente, em hebraico, o nome da pessoa é a reputação da pessoa, o nome de Jesus mais próximo seria algo como Deus salva, ou Deus é a salvação, ou em hebraico, né? E as pessoas falam alguns nomes, mas eu não sei dizer ao certo. Eu não tive essa revelação. As pessoas dizem que é Yalcha. Eu não sei. Mesmo estudando um pouco de hebraico, eu não sei exatamente o nome. e eu não vou ter a pretensão de falar que eu sei o nome correto. Por isso que eu falo até o nome que é mais simples, que todo mundo já sabe. Que é Jesus. Mas Jesus significa... É como um porco. Como um porco. Isso é como um porco. E Deus salvará. Onde é que entra? Não entendi direito. É provavelmente o verdadeiro nome de Jesus, porque é a reputação dele. Era sobre o que ele falava. Então, na verdade, Jesus não é Jesus. É isso? Maria não é Maria. Maria é Miriam, em hebraico. Maria nunca chamou Maria. As pessoas rezam pra Maria, mas nunca existiu Maria. Isso significa o quê? Qual a consequência de a gente saber que o nome dele é esse? O nome verdadeiro de Deus não pode nem ser dito pelo homem. Na verdade, nenhum homem. Pode vir 10 mil caras aqui, 10 mil caras espiritualistas. Falaram, eu sou espiritualista e tal. Eu sei o nome de Deus. O nome de Deus não pode ser pronunciado justamente pela questão da ressonância. É um nome sagrado. Os nomes que a gente usa são nomes... Não são reais. A gente chama de Deus, mas na verdade o nome de Deus não é Deus. Todo nome, tudo que você fala, emite uma vibração, tem uma frequência. Se você, por exemplo, o homem... Nem um homem, nem no judaísmo, nem no cristianismo... Bom, no cristianismo tem Jesus. Mas nem um homem, tirando Jesus... Jesus era sem pecado, era diferente da gente. Jesus não pecou. Já teve tempos que eu achava que Jesus tinha pecado e tinha sido convertido. No início, quando eu tinha essa filosofia meio espiritualista. Mas eu entendo que ele realmente é o cara que a Bíblia inteira dos judeus promete como salvador. Porque a Torá, que é a Bíblia hebraica, promete um salvador. Promete um cara que vai salvar o povo. Tanto os gentios quanto os judeus. Só que eles acham que é alguém que vai aparecer agora e vai salvar o mundo de estar tomando picadas, botando chips, como, por exemplo, já existe nos países nórdicos. Ou acha que vai resolver um mundo lotado de pecado através de um poder de governança. Os judeus de hoje são... Desculpa falar, mas são idiotas. E assim... Jesus, que é verdadeiramente o salvador... Por quê? Porque toda a escritura dos judeus se cumpriu naquele cara. Ou seja, tudo que os judeus acreditam é sobre um salvador. E esse salvador eles mandaram matar. E isso tudo que a gente está vivendo é um endgame. A gente vai viver um endgame agora. Sabe o que é endgame? Por causa disso? Por que eles crucificaram ele? Cara, porque na verdade a gente está aqui por causa do pecado. Deus não ia deixar esse mundo para os pecadores para sempre. O que a gente está fazendo aqui, então? Na verdade a gente está aqui... Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui... É uma pergunta meio relativa. O que eu falo para vocês, para mim, de mim... Eu entendi o seguinte. Esse mundo foi dominado pela mentira. Satanás mentiu para Eva. E através da mentira você escraviza as pessoas. Isso eu já percebi. Isso é real. Se você acredita na mentira... Por exemplo, por que todo cara muito rico faz questão de abrir uma instituição? Uma faculdade? Uma escola? Por exemplo, Jorge Paulo Leman. Fundação Estudar. McDonald's. Universidade do Hambúrguer. Então você aliena as pessoas através do conhecimento mentiroso. Você aliena as pessoas através de merda. Certo? E depois você controla elas. É assim que funciona. Satanás mentiu para o homem. O homem acreditou. No caso, foi a mulher. O homem caiu por causa da relação. E o homem se tornou escravo de Satanás. O homem, na verdade, saiu da presença de Deus porque Deus não faz presença no pecado. A nossa função aqui é nos redimidos dos nossos pecados. É perceber que a gente é pecador. É perceber que a gente é pequeno. E falar assim, Deus, me perdoa, Deus. Você não nasceu para se esforçar. Você não nasceu para mentir. Você não nasceu para nada. Você nasceu para ter vida farta. Para ter uma vida boa. O verdadeiro sucesso não é o trabalho que esses caras falam de empreendedorismo de palco. Isso aí é tudo mentira. Isso aí é balela. Ah, eu vou empreender dor nos outros para ser feliz. Empreender dor nos outros. Como assim? Eles falam isso? Eles falam. O que é o papo do empreendedor? É você ter um monte de funcionário. É você ter um monte de gente. Você é o chefe. Você é o cara. Você é o ídolo. O ídolo da galera. Eu sou milionário. Entendeu? Eu sou bilionário. Você quer ser bilionário? Vem, me segue. Como se eles soubessem realmente porque eles são bilionários. Eles são bilionários porque eles mentem. Quando você mente, quando você... Eu estou te falando uma coisa que eu ensinei para o Ryan, para todo mundo. Se você continuar mentindo e engano nas pessoas, elas vão ser suas servas. Elas vão ser suas escravas. Elas vão ser suas escravas. Elas vão ser suas escravas. Elas vão ser escravas. Elas vão ser escravas. Elas vão ser escravas.